Ai, hippiana, bota logo os memes na tela. Por que, amigo? Você não vai estudar amanhã, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. Você é um volabundo do car... Ah, é uma mala de dinheiro, eu achei que era um travesseiro. Eu achei que era um travesseiro com a franha dobrada. Tá maluco? Banana! Livro, coração, tempo. Vai tomar no c... moleque, pra que eu vou querer essa merda desses livros aí? Livro. Ah, como se educação funcionasse pra alguma coisa. Maior mentira que já inventaram no universo. Boa tarde, pobres. Quem é essa diva? Estou aqui no... Ai, é tanto pobre. É tanto pobre que botaram inveja em cima e o celular caiu, mano. É, mano, isso é inveja, isso é inveja de pobre, cara. A menina tava ali, tá ligado, curtindo. Aí os pobres ficaram ofendidos, é o que acontece? Puta que o pariu, cara. Que olho. Se assustou com tanto pobre. Tinha muito pobre olhando, mano. Ela ficou tímida. Vocês puxam o tirado pro outro lado também, né? O cara toma bananada no liquidificador. Melhor do que você que toma bananada no... Não, eu discordo, Xandão. Bananada no... É muito superior. Muito superior. Tipo assim, vai, liquidificador até que deve ser legal. Dá pra tomar, dá pra tomar. Mas querer dizer que é melhor que no... Aí viajou, viajou, viajou. Você sabe me dizer onde fica o clitóris da mulher nesse desenho? O glitóris? Isso você aprende que é o fundamental, né? Que a gente ficava assim, olha lá na página 56 da biologia. Cara, eu começava esses assuntos, eu ficava tipo assim. Tá, é a mesma coisa que eu tava aprendendo a fórmula de básico. Como que eu vou usar isso aí? Não sei. Tá, mas... Ô, professora. É, pergunta genuína aqui. Pra que que eu vou querer saber onde é o clitóris se eu nunca vou ter a oportunidade de identificar um pessoalmente na minha vida? Por que que vai usar? Vai usar pra nada. Não vai usar pra absolutamente nada. Não vai usar pra nada. Que isso? Não, não. Foi o que ela disse. Ele botou mais! Biana desmascarada depois da live. Gente, vocês têm que entender que eu sou gorda porque eu como muito doce. Eu não tanco. Dá umas quatro garrafadas nesse prato. Ele vai botar mais! Não, não, não. Isso daí foi pra gravar o vídeo. Isso aqui não faz sentido. Talvez ele trabalhe muito, tipo, esforço físico. E aí precisa comer muito, né? Pra poder ter energia. Mas isso aqui... Não, não, não. É impossível, mano. É impossível. Não pegue a mãe dos outros. É a regra número um. Vacilação. Ah, por quê? E a American Pie sempre nos ensinou com a mãe do Stifler. Ô, 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 xamã, não viaja não. Vai ser laçaço. Você nunca pegou a mãe de alguém? Já. Faça o que eu digo. Não o que eu faço. Tá viajando. Tá viajando. Esse cara nunca viu a American Pie. Xamã, pelo amor de Deus, hein. E aí com o carro, com o cachorro aqui pelo lado de fora? É que o veterinário disse que ela tá gorda. Ela tem que andar. E você não se enxerga, não? Você também tá gorda. Anda com ela. Eu passeando com o Tami. E você não se enxerga, não? Eu? Eu? Estou perfeitamente em forma. Essa forminha, assim, meio... Circular. Tá ligado? Vou passear assim mesmo. Não é que funciona mesmo? O que que funciona mesmo? Dizem que o que você escuta nesse áudio é a coisa que você mais deseja. Pica, 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 pica. Uma piroca. É mágica! É. Realmente, realmente, você atrai as coisas que você imagina, mano. Ah, que... Tá, mas cadê a piroca? Cadê? Onde é que tá essa piroca? Então físico. Então você treina glúteos. Certo? Dá um pau. Onde é isso? Só que o próximo treino tem que ser um pau maior. Aí o teu... É, não. Faz sentido. Mano, você se acostuma com o pau, tá ligado? Então, um pau maior pra poder fazer a diferença. Teu glúteo responde ficando detalhado. Ah! Se o pau for maior, cresce. O glúteo. Dilata. Cara, que é verdade. Faz sentido. Aí tá ele. Esperando que eu saque o swap. Pra não deixar me atrapalhar. Ah! Que bonito! Ah! Que lindo! É bom que toma... Toma banho junto. Ah! Que fofinho, mano! Quem comer... Pô, não. Não, não pode. Não, isso aqui é... Não, não pode, não. Quem comer mais comidas do... Quem comer mais comida dos países da Copa? Coê, mano. Aquele do Brasil é uma picanha, né? Hum... Hum... Picanhinha! Venezuela. Coê, mano. Vocês viajam pra caramba, papo reto. Moço, moço. É... Tem como dar um dinheirinho pra mim? Eu tô morrendo de fome. Não. Não tá gravando, não tem dinheiro. Só tenho cem. Cem reais, moço? Tudo isso? Muito obrigada. Deus abençoe. Eu adoro fazer doação. Sempre que postar dano, eu dou e... Ah! Eu também! Sempre que eu tenho a oportunidade de dar, eu dou. Brotou qualquer oportunidade de dar, eu tô lá dando. É tudo pela caridade, gente. É tudo pela doação. É sobre fazer outra pessoa feliz. É isso. Inclusive... Vamos lá, vai. Tira a máscara do Senna, Rú. Sei que eu sei. Não conheço, Luciano. Não sei, Luciano. Você vai me explicar a minha doação por mil, vai me dar uma casa. Tô ligado. Tira a máscara, vem. É tudo pela bondade, gente. É tudo pela bondade. Ah, não, peraí. Não é um... Não é um teste? Então devolve a porra dos meus cem reais. Não sou eu? Então por que você tá gravando, mendigo? Mas... Eu tenho... Você tá gravando o meu dinheiro? Não, mas eu tô com fome. Pau no seu c... Então, não tá gravando? Não é... Não é experimento social? Então foda-se. Deveria comer muito peixe, porque o peixe é um dos alimentos que ajudam a melhorar a inteligência. Ah, tá explicado. Eu já falei pra vocês que eu não como nada que vem do mar, né? É... Meio que faz sentido. Então, o Kiko precisa comer todo dia uma baleia? Tu não... Ô, Kiko, tu não vai me comer, não? Eu não. Escolhe outro. Beleza? É mesmo? O Kiko ia ter que comer uma baleia por dia. Mas eu vou acabar comendo você. Que isso, Kiko? Pô, feio, eu não tô partindo, Kiko. Foi meio gordofóbica essa piata. Eu, hein? Hum... Meu Twitter já fica cantinho hoje. Vou cancelar uma sériezinha de 60 anos atrás. Eu mando a foto do galáctico para a gata. Pequeno, né, amigo? Pequeno? 6 centímetros é pequeno? Ai, mas aí eu não posso fazer nada, né? Não posso fazer nada. O seu canal, né? O seu canal é muito grande. 6 centímetros é coisa pra caralho. Ah, pode ver mesmo assim, seu lindo. É pequeno, mas dá pro gasto, né? O f... não é pequeno, né? Ela que só é meio exigente. O banho é onde? Aqui no Xereca. Ai, olha o Xereca aí. Não, não, não. Não, não, não. É ele não. É ele não, é ele não. Ai, caralho. Aqui no Xereca. Onde é que é esse lugar? Achei interessante. Alguém me levaria no Xereca? Ninguém. Ah, homens na pescaria. Pra que isso, mano? Vamos focar no serviço aqui, cara. Parece menino, é? Ai, caralho. É igual a gente. Vocês já pararam pra pensar nisso? Que qualquer, tipo... Ou qualquer pessoa da Twitch, né? Que entra aqui nessa live. Qualquer pessoa do YouTube que não é viewer, né? De sempre, entra assim e olha. Eles veem a gente assim. Ah, que bonitinho. Ele tava cagado. Não é possível. Olha como mexe. Olha como vai lá embaixo e sobe. Tá de fralda. Tá de fralda. Não é possível. Que isso? É... Ele tá igualzinho àquele moleque do meme. Tá ligado? Morrabão. Que merda é essa, Neuzão? Calma aí, mano. Pior que eu gostei. Ah, claro. O cara chega nessa assim. Quem não vai gostar, né? Oh, cara. Procuro amizade sincera. Alguma menina querendo fazer amizade sincera comigo? Bolsonaristas estão sofrendo com a ditadura petista. Ai, tadinho, cara. Como podem fazer isso? Vou fazer esse vídeo como uma forma de denúncia. Porque existem marcas no mercado que estão obrigando a gente a fazer coisas que a gente não concorda. Por exemplo, agora eu fui fazer um suco. Olha aqui o que tá escrito na embalagem. Ó. Faz um L. Não! Não, o Lula vai tomar conta de tudo. Já está no livro das nossas crianças. Agora no suco das nossas crianças. Eu sabia. Petistas manipuladores. Faz um L. Ah, pelo amor de Deus. Não! O que estão fazendo com as nossas crianças patriotas, mano? Ensinando coisas erradas pra elas. Cara, é muito bom. Simplesmente tiltar os dois lados é muito bom. Tipo assim, toda vez que eu falo alguma coisa zoando, tipo Bolsonaro, tem gente me xingando. Aí eu falo alguma coisa zoando Lula, tem gente me xingando. Vocês me dão motivo pra continuar, gente. É muito bom. Intolerantes à lactose depois de comer uma pizza... Uma fatia de pizza, quatro queijos. Chuu! Eu te amo, Chuu! Ah, bonitinho! Ah, a dancinha... Até a dancinha da caganeira do Chuu é bonitinho, né, mano? Que fofinho, cara. Até pra cagar o Chuu tem um molho. Surreal. Se a terra é plana, por que falamos aquecimento global e não a chapa está esquentando? Sei lá. Porque as pessoas são burras, né? Vocês têm muito o que aprender com o Xandão. Por que que sua mãe é goida e todo mundo fala que ela é bonita? Twitter. Gente, e quando o Xandão disse que gordo é feio? Ah, Xandão! Você me deu tudo aquilo que eu precisava. Figue, querido! Figue, querido, elogiando um delicioso bolo que sua querida mãe fez. Ah! Ai, que delícia, mãe! Que delícia! Ai, mãe, que delícia, mãe! Ai! Ai, cara da mãe! Cara! Mano, o que que eu botei no mundo, cara? E ela ainda dá uma risadinha, tipo... É, fui eu que criei, né? Eu que coloquei aí, vou fazer o quê? Cara de desgosto nada, cara! Ela deu uma risadinha! Oh! Ela tava se divertindo! Que delícia, mãe! Ela deu uma risadinha! Ela se divertiu, ela se divertiu! Ah, bonitinha! Quanto custa esse carro aqui na Coreia do Sul? Então, galera... Raku na matata! Oh, já... Eu falei com o AIDS, cara! Raku na matata! As coreanas... Eu vou chorar, velho! São humildes demais! Então, galera... Esse carro aqui me custou exatamente... 150 mil moedas por ano! No Brasil, esse carro deve estar valendo na base de 50 reais! Tá barato demais! Então, mano... Caraca... Raku na matata! Muito caro! Eu também achei! Não pago 50... Não pago 50 anos daí, não! Sinceramente! Ela! Eu gosto de skatistas! Eu, automaticamente! Agora que eu percebi que o skate é... Caralho! Mano, seja aí melhor que a Marvel! Eu não tinha nem... Eu não tinha percebido que não era um skate de verdade! Caralho! Defeitos especiais! Moleque, eu nem me liguei! Bom, bom... Defeitos especiais, bom! Ô pá, não falas português! Falas brasileiro! Pá! O que você acha? Os portugueses falam isso! Real! Ah! Existe PT, BR, PT, PT! Ih! Petista! Por quê? Porque são línguas diferentes! É brasileiro, pá! Nós dizemos pachachinha! Vocês dizem... Brasileiro! Como é que é em brasileiro? Não posso falar! Não, 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 não! Pachachinha é buceta! Ah, não! Tu chega no ouvido dela e fala assim... Ei, gatinha! Hoje eu vou esfolar a sua pachachinha! E ela... Uuuu! Iiii! Hoje eu vou arrebentar a sua pachachinha! A sua pachachão! Cara, que buceta é essa, literalmente! Buceta, né? Não, pachachinha é sacanagem, mano! Pachachinha é sacanagem! Ai, ai, eu sou sigma, emoji de vinho! Vai tomar no c... Você é um virgem! Você é um espantachó... Natural! Calma, gente, calma! Eu sei que vocês ficam um pouco ofendidos, mas... Vocês não deveriam se ofender com a verdade! É o ciclo natural dos virgens que você é! As mulheres te veem na rua e atravessa! Filha da c... Você é um cabaço! Pô! Siga aquele caminho ali, ó! Vira à direita e dá pra... E pariu! Nem todo um sigma, né? Mas... Sempre um sigma! Sempre um sigma! É incrível!